Jovem se dá self de tirar... Bora! Jovem self e fica atacado pelo meu... Desse jeito você não tira do sério! Jovem se dá mal ao tentar tirar self com Leão Marinho. Biquinho da cara é sensação e Zuzu não vai usar não. É uma pena. Valeu, Zuzu! Numa busca incessante por likes, babacas do mundo inteiro acabam arriscando suas vidas por um clique diferente. Na Austrália, esse trouxa quase que se lasca com um Leão Marinho que odeia selfies. Realmente, essas coisas que estão passando aí, é porque tem que ver que os animais são ferozes, né? Não pode também se depor a qualquer um perto dele não, porque pode também prejudicar os seres humanos. Eita, aí foi perigoso, viu meu amigo? Não é pra isso não, porque o Leão quando sai da jaula, eles ali não tem amor nem a própria vida dele. É Leão Marinho, Zuzu! Será que tipo de Leão Marinho é esse? Eu vou lá me jogar até ele, se eu não sei nem quem ele é, é o meu, hein? Eu lhe isolo. Eu corro certo palmo. Bicha, basta aguentar você nas minhas oas, nos meus ouvidos. Calma! Gente, o povo tem mania de tirar, como é o nome, selfie. Porque selfie vem de selfie. Aí já pensou uma pessoa tirando uma selfie com uma baleia, uma sereia, um leão desse? Ui, desculpa, assim. Jesus, olha pra mim. Uá! Mas é bonitinha. É, é uma gracinha. Olha, vocês tenham cuidado pra não tirar selfie com qualquer porqueira, gente. Pra pessoas... Pela sua porqueira. Ai! Pela sua porqueira. Eu não sou porqueira, não. Eu adoro, os meus sonhos são todos doidos pra tirar foto comigo. Gente, olha, quando... Eu não tô dizendo com vocês, mas vocês que estão no meio da rua pra tirar uma selfie, cuidado pra não tirar com essa porqueira. E essa outra porqueira não sabe nem ajeitar nem o celular e nem o microfone, deixa os pobrezinhos, coitados, a pobre da gaveta... Da gaveta... Da gaveta... Da gaveta... Não, da gaveta... Não, da cabeça da cobra toda torta. Como é? Pra nem divulgar o jornal. Hoje nem tá como tá aí. Música Enquanto por aqui as roupas estão cada vez menores, na China o que anda fazendo sucesso é o biquíni de rosto, que serve para proteger o sol. Mas para algumas apresentadoras aqui do Brasil, seria útil para esconder essa feura. Música 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 Música